Abertura Importas-te trocar o lugar comigo? Preciso de falar com o Nino Luan? Lição número 3 Rose! Lindo Ahá! Queres alguma coisa, Lila? Acontece que eu estou enjoada e como sei que a Marinette tem sempre solução para tudo Já percebi, mas ela agora está a dormir, como podes ver. Está super cansada, por isso... Eu posso ajudar, Lila! Tenho o que precisas na minha mala! Mil vezes obrigada, Sabrina! És um amor! Marinette, podes entrar. O que foi? Adelian, eu... Desculpa, nós não... não fomos feitos um para o outro O que é que estás a falar? Claro que fomos! Nós amamo-nos! Não! Eu... eu não te amo. Já não Não! Marinette! Deixa-me passar! Isto não pode acabar assim! De forma alguma! Eu amo-a! Correu tudo como planeado, Gabriel Ah! Nunca senti-me tão fundo de desespero! A Marinette de Upanxeng vai ser a maior das minhas obras-primas! Voa, meu belo Akuma! E tinja de regro aquele coração despedaçado! É este? Por favor! Marinette, foge! Adelian! Plague! Transforma-me! Cataclismo! Adelian! Estavas quase a ser akumatizada. Não tive escolha, Milady Milady? Como é que soubeste? As nossas identidades deviam ser secretas Vai tudo correr bem. Prometo-te E agora, dêem as boas-vindas aos Kitty-Section! Luka! O que me disseste quando estavas akumatizado é mesmo verdade? Desculpa, Marinette, mas não me lembro O que é que eu disse? Oh! Nada! Não foi nada! Estavas sob a influência do Akuma Não sei o que possa ter dito Só espero que não fosse horrível Porque tu és uma miúda extraordinária, Marinette Límpida como uma nota de música Genuína como uma melodia És a música que tenho tocado na minha cabeça desde que nos conhecemos Foi uma declaração de amor, não foi, Tiki? Uma das mais bonitas que já ouvi! O meu amor unidónico De nada para mim não fazer Com o meu amor unidónico De nada para mim não fazer Com o meu amor unidónico Aprecia, Plague O que é que estás a fazer? Shhh! Não quero que ela perceba que sou mesmo eu Sou sofisticada, sou sofisticada, sou sofisticada, sou sofisticada, sou... Ah! É só uma estátua Como é que não tem que por ela a bocado? Uau! Está... tão... real! E a cera tem quase o calor da pele Até tem o cheiro dele Oh, maravilhosa estátua do Adrien A tua cera é tão macia O teu cabelo diaco tão sedoso Os teus olhos de vidro tão verdes Ah! Fosseu também uma estátua E tudo seria mais fácil Porque não fomos nós moldados juntos na argamassa do destino Lábios de cera contra lábios de cera Entrelaçados para a eternidade Uau! A eternidade é capaz de ser tempo ou mais! Desculpa! Não quis assustar-te! Era só uma partida! Eu só queria... Não teve graça! Não teve graça nenhuma! Perdoa-me Ao fim destes meses todos com vocês ainda não aprendi a ser um bom amigo Foi a sério o que tu disseste à estátua? A mim, enquanto estátua? A sério? Eu? Estás a brincar? Eu sou a rainha das partidas! Eu vi que ias pegar uma partida, por isso quis vingar-me! Apanhai-te! Então as coisas que disseste não eram sinceras? Claro que não! Era a fingir! Eu apaixonei-me pela estátua e não por ti! Gostar de ti não é como gostar de uma figura de cera É como gostar de um ser humano normal! Ok, então como eu sou um ser humano Gostas de mim um bocadinho, não? É verdade! Gosto de ti um bocadinho como de... outro ser humano! Há alguém que me atire para um taco de cera, por favor! Uau! Então estes dois é que eram um vilão? E o que é que fazemos àquilo? É aqui que entra o meu outro poder! Vai voltar tudo a ser como era originalmente! Espera! Achas que nos vamos lembrar disto depois? Em princípio, o meu Miraculous Ladybug reverte tudo! Por isso eu acho que não! Nesse caso, se me permites milady? A CERTAÇÃO Onde está o meu caso? Onde está o seu modo de dormir? Espere o seu caminho de animais, A CERTAÇÃO O NECELO O NECELO O NECELO O NECELO O NECELO Landsor O NECELO Ladybug, Gato Noir Malta, por acaso não viram um super vilão chamado Oblivio? Vocês já o derrotaram Ele por acaso éramos nós Oh, está bem Bom trabalho Bom trabalho Nós fazemos mesmo um bom casal, não achas? De outra forma, não venceríamos, como sempre acontece Somos uma equipa, não somos um casal Não comeces com isso Eu já te disse que gosto de outro rapaz Além disso, o teu número de gatinho fofinho É que fez com que nos distraíssemos E acabássemos metidos em sarilhos Isso, Rita, Rita à vontade É, o que estás a fazer? Toda a gente viu isso? Que desastre, o que aconteceu? Uma coisa é certa Faremos um casal bem bonito Fomos feitos um para o outro, Milady Só tu é que não vês isso Esta conversa não acaba aqui Estas notícias não são fictícias Astronautas atualmente em órbita à volta da Terra Confirmaram que o nosso planeta se deslocou no seu eixo E se está a afastar do Sol A tempestuosa está mais forte do que da primeira vez E a culpa é daquela peste da Chloe Se ao menos tudo pudesse voltar a ser como era antes Antes do Falcão Traça e dos vilões Antes de nos conhecermos? Claro que não Não foi isso que eu quis dizer É estranho pensar nisto, mas Se não fosse o Falcão Traça Tu e eu não estaríamos aqui agora Por acaso? É à Ladybug que temos de agradecer estarmos juntos Sim, e nos termos tornado super-heróis também Os dois Fox Rouge e Carapaça Preciso dos dois Tu és a Fox Rouge? Pois sou Trix, transforma-me! Um espanto Waze, transforma-me! Desde o princípio que suspeitei que tu eras o Carapaça Não consigo esconder-te nada, hein? Sempre mentiste muito mal Ah, Leonino! Aquela vilã que faz mal tempo mete medo Proteja-nos! Então, pirralhas, tenham calma! Eu protejo-vos! Uma coisa é certa Nenhum de nós vai ao lado nenhum Já estamos suficientemente longe Não vais ter problemas com o teu pai? Não é todos os dias que fugimos àquilo que esperam de nós O que é que vamos fazer? Eu sou o André O André dos gelados Se busca o amor Ei, vamos comer um gelado do André É provar um gelado É o vendedor de gelados dos namorados Diz a lenda que quem partilhar um gelado do André Fica apaixonado para sempre Não acredito nessas histórias Mas acredito em gelados Que sabores para estes dois? Laranja e menta Um conjunto perfeito com garantia de fazer ser prefeito E para vocês os dois Menta e amora Uma explosiva mistura Mas atenção Quantas vezes o oposto Exerce a maior atração Laranja e amora Uma mistura invulgar Pouco óbvia Mas com vocês até pode resultar Então O que é que vai ser? Escolhe tu Não percebi nada do que ele disse Sim, escolhe Marinette Vamos por ti Ah, não pode fazer uma mistura para os três? Posso Mas muita mistura de sabores Pode avalar um equilíbrio delicado Ah Ah, não sei bem Amora e menta não me parecem um grande par E se a menta acha a amora ser saborona E prefere a laranja É verdade que laranja e menta combinam muito bem Ao passo que laranja e a amora Nem por isso Olha, acho que a sua primeira ideia é a melhor Um gelado de laranja e menta Para os meus amigos De certeza, Marinette Vou voltar para a câmara Fiquei de levar os chaplinhos de cocktail aos meus pais Também vamos Não, não é preciso Comam o vosso gelado A sério A Marinette Vá-se embora A Marinette 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 Embora a vida nem sempre nos dê os presentes que esperamos O verdadeiro presente é a própria vida Tudo bem? Então, a tal música, vais deixar-me ouvi-la? De certeza que a queres ouvir O meu pai contou-me tudo É graças a ti que posso ver este magnífico pôr-do-sol Nunca pensei ser possível, mas tu acreditaste? Estás sempre disposta a lutar por aquilo em que acreditas Mesmo sozinha Tens não sei o que, Marinette Não sei o que Sim, aqui, no cabelo Não consigo decidir se são as pessoas mais adoráveis que conheço ou as mais parvas É, eu adoro o Adrián, mas ele parece um pintainho acabado de sair do ovo Não amei de perceber os sinais que lhe são enviados Que sinais? Os sinais da Marinette não são nada óbvios Olha para ela, o que é que está a fazer com os braços? A explicar-lhe o que tem de fazer no caso de uma aterragem de emergência? Somos amigos, grandes amigos Se ao menos esta viagem ajudasse o Adrián a sair da concha E se ao menos ajudasse a Marinette a ser honesta com ela própria e com os seus sentimentos Ah, Operação Nova York? Operação Nova York Vamos ajudá-los a sair da casca No fim de contas, os Estados Unidos são a terra da liberdade Então, pronto Pronto Eu... O que eu queria dizer era Obrigado por teres convencido o meu pai Oh, de nada Não agradeças, é para isso que são os amigos Para se abraçarem com força e usarem um perfume tão bom A minha namorada e eu ficamos com um e vocês ficam com o outro Entre amigos É para ti, Adrián, ofereço-te como amiga Não, como tu, Marinette Vá lá, então Sai um cachorro para dois Até que enfim O meu pintinho ganhou asas Ah, tinhas razão Parecem mesmo feitos um para o outro Pois, mas não Com aqueles a situação está longe de ser simples Eh, tu tocas guitarra Podias ajudar Sabes esta? Ah, a música que dançámos nos anos da Ploé Lembras-te, Marinette? Oh, sim Então, dançamos? Ah, ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto